Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Cartoon Show. No vídeo de hoje vamos ver 5 teorias dos filmes da Disney. Mas claro, antes de tudo, eu peço para que você aí que se inscreva aqui no canal e deixe um like no vídeo. Então bom, vamos parar de enrolação e ir direto para o assunto. A nossa primeira teoria diz que a Jane de Tarzan é bisneta da Bella, de A Bella e a Fera. As duas moças se parecem muito e até mesmo gostam de vestir amarelo. Jane conseguia entender o Tarzan, que era um tipo de homem fera, por ter sido criado na floresta e entre os animais. Mas apesar disso, a Jane conseguiu entender o Tarzan, tão bem quanto a Bella conseguiu entender a Fera. Essa cena de Tarzan parece sugerir que a Jane herdou um jogo de porcelana que aparecem a Bella e a Fera. A nossa próxima teoria diz que o Peter Pan é um anjo da morte, que guia as crianças para o céu. Ou Terra do Nunca, que é como conhecido no filme, quando elas morrem. E por isso que elas não envelhecem. Você não cresce mais depois que morre. O autor, Jim Berry, cedeu os direitos autorais da história original para um hospital infantil. Ele alia para crianças com doenças terminais, para que elas não tivessem medo de morrer. Descrevendo a Terra do Nunca como se fosse um verdadeiro paraíso. A nossa próxima teoria diz que a mãe da Rapunzel, a mãe Gothel, na verdade é a madrasta da Branca de Neve. A teoria diz que a rainha de A Branca de Neve e os Sete Anões não teria morrido no final do filme. Mas sim mudado para um outro lugar e reconstruído sua vida como mãe Gothel. Se você reparar nos detalhes, as duas usam capas escuras. São mães maldosamente protetoras. E ambas sonham em ser eternamente jovens. A nossa próxima teoria diz que a Elsa, Anna e Tarzan são na verdade irmãos. Um dos diretores de Frozen disse uma vez que o rei e a rainha de Arendelle poderiam ter chegado a ter um outro filho durante a viagem de navio. Um garotinho, antes de naufragarem e nem parar em uma outra ilha, onde foram mortos por um leopardo. E o nome que eles haviam dado para esse garotinho seria Tarzan. A nossa quinta teoria diz que a Alice de Alice no País das Maravilhas na verdade estaria muito doidona sobre o efeito de drogas. Há muito que se discute se o filme seria ou não uma alusão ao uso de drogas. Apesar de que seu autor não era usuário. Além disso, o desenho original da Disney foi lançado nos anos 50. E esse seria o motivo de Alice ter várias experiências loucas e conversar com animais ao longo do filme. E bom galera, essas foram 5 teorias sobre os filmes da Disney. E você, já tinha lido sobre elas? Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal e nem deixou um like no vídeo, eu por favor peço para que você aí que faça isso. Agora está aparecendo outros vídeos muito bons aqui do canal aí na sua tela. Veja se te interessar. Falou!